Teoricamente não tá muito errada a versão não, né? A nossa é que é meio doida mesmo. Só que a nossa é bonita, mas a nossa é meio errada também, né? Eu adoro a abertura do GT, mas ela é meio errada, né? Quando eu falo que ela é meio errada, é tipo assim, porra. A abertura tem mó clima romântico, tá ligado? E é tipo a neta e o avô, velho. Caralho, é isso, mano? E é tipo assim, tá ligado? O Goku tomando banho pelado e ela entregando a cuequinha dele assim. Ai, toda corada. Que porra é essa, japonês? Se tu parar pra pensar, a bagulha é meio errada, né, velho? Não, meio não, né? Completamente. Vamos lá, gente! Vamos experimentar as delícias do Butão, velho. Valeu, Danilo. Estamos novamente em Timpu. Caralho, Timpu. Parece o nome de um Pokémon, tá ligado? A terra da Seige e do Valorante, hein, mano? A Seige é do Butão, velho. Quem achava que a Seige era chinesa... Achou errado! Chinês é o Iso. Valeu, Ingunar. Obrigado pelo décimo mês. Um cheiro, meu amor. Tamo junto, viu? Caralho, mano, o Butão é bonito. Olha que Butão bonito, chat. Olha que Butão bonito. Esse canal aqui chama Som Mochileiro, tá? É um canal maneiro. É um BR que viaja o mundo lá em casal nele e a esposa dele. E ele faz um conteúdo bem da hora. Vira e mexe, eu assisto ele lá na cama antes de dormir. Pá, bota um videozinho massa. É uma produçãozinha bem legal, assim. Tipo, rudimentar. Lógico, porque o cara tá viajando com os equipamentos e tudo. Então não dá pra fazer uma parada perfeita. Mas ele faz, tipo assim, um trabalho excelente com o que ele consegue, tá ligado? Mas tem um detalhe engraçado sobre o cara desse canal. É que ele tem um sotaque bem forte, né? Brasileiro, assim. E eu não sei onde é que é. Eu não sei se é paulista, algum lugar de São Paulo. Não sei. Mas ele, por exemplo, ele não fala carne. Ele fala quern. Aí eu acho engraçado. Tipo, isso aqui é feito de quern. Vocês vão perceber, vocês vão perceber. É tipo, K, E acentuado, R, N, E. Que é a capital do país. E nós paramos nesse lugar aqui que eu vou mostrar pra vocês já já. Mas antes, eu quero te mostrar essa... Posso chamar de estátua? Isso... Caralho, que significado tem isso, velho? Isso é o que? Tipo, terra, elefante, mamaco e árvore? Peraí, não. Tem alguma coisa em cima do mamaco ali, né? Mostrando os quatro amigos trabalhando em perfeita harmonia. Os quatro amigos aqui, no caso, são o elefante, o macaco, o coelho e o pássaro. Aí tem uma história por trás de que o pássaro comeu a semente e, através dele, nasceu essa árvore. E o macaquinho comeu a fruta da árvore. O elefante irriga a árvore. Então, todos têm... É, o macaco é uma preguiçosa. O macaco come, cara. Não trabalha, não faz porra nenhuma. Ele só come, cara. Tem uma função para que a árvore floresça... Érvore. Ele fala érvore. Érvore. E dê frutos. Então, essa é, basicamente, a história dessa estátua. E você encontra isso daqui em vários pontos da cidade. De diferentes maneiras. Pintados em muros, paredes, estátuas de ferro. Assim, que é uma estátua mais artística. E eu digo artística porque estamos em uma escola de arte. Ele disse que esse é um lugar interessante que ele quer me mostrar. Que tem algumas pinturas locais. Vamos ver se vai ser mais uma experiência legal. Então, a gente foi meio que autorizado a entrar aqui. Onde eles estão aprendendo. Isso aqui é uma escola de arte. Então, o que ele está fazendo aqui? De arte. São enfeites para cabelo e tal. Coisas tradicionais da cultura. Cara, pode não parecer, mas esse menino aí é muito novo, mano. Tá ligado? Ele não parece, tipo, muito novo, mano. Todos eles aí. Tipo, beleza, é uma escola, né? Mas olha a carinha deles. Não parece, tipo, muito novo. Tipo, papo de 16 anos, velho. Parece menor de idade, tá ligado? Cabelo e tal. Coisas tradicionais da cultura aqui do país. Olha só. Caralho, parece que tem 65 a 80. Dá onde, velho? Caralho. Nossa, vocês não manjam nada de Ásia. Caralho, parece muito moleque, pô. Caralho, e se eu usar essa aí em live, mano? Será que fica bom? Aquela da Narepa é bom, tá ligado? Cabe o meu certinho. Aí vocês vão poder falar, tá ligado? Não, elimina o Heitor no Pato. Por quê? Mó cara de pau, velho. Aqui, essa sala que entramos agora é onde eles aprendem a fazer pinturas assim. Uma característica bem legal das casas aqui no botão é que elas têm muitos detalhes em madeira, pintura. Então, são bem bonitas. E esse pessoal que tá aprendendo aqui... Isso não é botão não, isso é o gramado. Caralho, mano, parece muito... Mano, essa parte aqui, ó. Bem bonitas. Mano, olha essa parte aqui, velho. Tipo, essas letras aqui, ó. Do lado do 51. Isso não parece uma imagem gerada no Art Impostor, velho. Caralho, parece pra caralho uma imagem de IA, velho. Parece muito... Tá, tipo, tudo muito deslocado, tá ligado? Só que é de verdade, tá ligado? Não parece? Um bagulho, tipo... O tema era loja. Aqui, ó. Eles vão se formar e vão ser os responsáveis. Olha lá, é tudo moleque, pô. É tudo molequinho, mano. Pra pintar esses lugares. Caralho. Deixando-as cada vez mais belas. Cara, mais velho que eu, que eu tenho 14, né? E essa escola aqui é uma instituição do governo. Isso significa que ela é gratuita. Então, os alunos não precisam pagar nada pra estudar aqui. E essa é uma das coisas legais aqui no Botão também. É que a educação aqui é 100% gratuita até a universidade. E hospital também, saúde. Então, nenhum habitante daqui paga por fazer exames, operações, cirurgias. Enfim, é tudo gratuito. Fala do Botão, fala agora. E a educação também. Ele me disse, o meu guia, que existem algumas escolas particulares. Que quem é muito rico e quer ter uma educação com professor de outro país, tal, pode estar fazendo aulas, estudando nessas escolas particulares também. Mas que 90% da população aí estuda em escolas públicas que são grátis. Brabíssimo, tá? Caralho, fala do Botão. Mas também não tem sinal de trânsito, né? Saúde, escola gratuita, não tem um semáforo, pô. Aí trolou o Botão, aí trolou, velho. Caralho, pode até fazer faculdade, pô, pra ser semáforo. Você é formado em quê? Eu sou semáforo. Pra não tirar o emprego, exatamente. Caralho, mas sem vocês, eu não tinha uma imagem formada sobre o Botão, tal, velho. E aí, tipo, tá mó de boa. Uma EcoSport e um Cliozinho estacionado. Tipo, parece uma cidade turística no Brasil, tal, velho. Parece, tipo assim, gramado. Parece o centro de campos. Caralho, o maluco não tinha uma perna? Ou ela tava só dobrada? Ah, não, ela tá dobrada, velho. Porque eu parei bem assim, velho. É que vocês não tão vendo, tal, né? Mas eu parei bem assim, ó. E parecia que o cara só tinha uma perna, tá ligado? Levei mó susto. Eu falei, caralho, esse cara é muito pica, velho. Parado ali com a perna só, tal, né? Mas aí, ele tá escorado e com a perna dobrada, tal. Levei um susto, mano. Aí, os maluco gostam de SUV, hein? Parece uma cidade normal, tal, velho. O centro aqui é um lugar muito tranquilo, cara. Você não escuta buzina. Quase que você não escuta o barulho de carro. E também é muito limpo. Você não vê sujeira no chão. Lixo jogado. Não existe aqui. Eu que fiz. Eu acho que é o país mais limpo que nós já visitamos. Essa daqui é uma das praças principais aqui, ó. A praça do relógio. Pô, na moral, que lugar bonito, velho. Nem digo as construções de uma montanha de fundo e tal. Olha esse contraste, tá ligado? Bonito pra porra. E tem alguns hotéis aqui em volta. Agência de viagens. E esse roxão aqui é um hotelzão também, ó. É roxo, né? É roxo isso? Cara, eu tô achando que eu sou daltônico, velho. Porque eu enxergo rosa, tá ligado? Famoso aqui. Centro bem vazio, né? Olha isso. É vinho? É, mas pra mim é tipo rosa, tá ligado? Parece um centro de cidadezinha do interior, não parece? Tá ligado? Já que parece mesmo, parece mesmo. O centro de cidadezinha do interior, parece mesmo. Carralho, olha aquela loja ali, ó. Aquela loja da esquerda. Nossa, produtos falsificados dos sete coisas voltando a todo vapor. Já vi um curb ali, velho. Uma coisa que infelizmente não tem aqui no país, que não existe, é comida de rua. Não existe barraquinhas aqui. Oxe! É, vendedores ambulantes. Vendendo aquilo que a gente ama provar quando a gente chega no novo país. Então não tem. É, o rei daqui proibiu. Por uma questão também. Caralho, existe um rei do Butão? Tem, assim como no Nepal, né? De, sei lá, ele acha quem fez. O Butão faz divisa com o Nepal, velho? Aí é sacanagem. Eu nunca pensei nisso. E a cidade, ter essas coisas. A gente já rodou isso daqui procurando alguma coisa diferente, assim, de barraquinha e tal pra provar e não encontramos. Caralho. Vamos continuar procurando? Talvez a gente ache um restaurante ou outro aí pra gente provar comidas Butão. O rei do Butão é amigo do Senhor dos Anéis. Putanesas e eu falo com você de novo, já, já. Encontramos um restaurante bem local, do jeitinho que eu gosto. Aqui, ó. Então já pegamos essa mesinha aqui fora e eu escolhi algumas coisas pra provar do menu que eles têm aqui. O menu que eu falo é a vitrine. Porra. Com algumas comidas e tal, já escolhendo. Caralho, as comidas ficam assim? Pedimos, vai levar pra gente ali fora. Deve ser comida fake, né? Eu mostro pra você o que que é. São comidas 100% butanesas. Então o que que a gente tem aqui? Temos comidas de buté. Caralho, parece gostoso demais! Que cai muito bem com bebidas alcoólicas. Pessoal aqui do Butão bebe muito. Toma muito o Butão, né, velho? Porra! Gostam bastante de cerveja. Essa daqui também é uma muito popular. E é lager, hein, velho? Ainda vi uma que era vermelha lá. Lager Premium. Essa daqui é azulzinha. Então como é comida de buté... Tá tudo errado nesse vídeo, velho. Porra, velho. Uma sequência, velho. Uma sequência de situação, cara. Porra, azulzinha ainda me quebrou, velho. Não posso deixar de tomar uma cervejinha pra provar, né? Essa é boa. Um brinde a você que tá acompanhando a nossa jornada por esse país exótico. É mais aguadinha. É verdade, né, cara? Então eu recebi uma aula de geografia e não vi uma comida de rua ainda, velho. Porque não tem. A outra era mais... Mais... Nossa, parece meio rala, né? Forte, tipo uma pipa. Mas tá bom. Enfim, vamos pras comidas. Isso daqui é uma salsicha de porco com carneiro. Nada demais. Comidinha de buteco. Vamos ver se tá gostoso. Ela já encostou no molinho de pimenta. É gordurosa. Parece o bar da minha avó, né? As louças, tudo bonitinha. É boa. Você sente o sabor da carne de porco. Só que ela não é temperada. O que eu sinto aqui é o sabor da carne de porco e sal. Comparando com linguiçinhas, assim, que nós temos no Brasil. Especialmente lá em Minas Gerais. As de lá são muito melhores porque elas vão vários temperos ali misturados na carne e tal. Mas tá boa. É uma excelente comida de buteco. Bem gostosa e combina perfeitamente. Caralho, então toma, velho. Ele editou muito nice agora, velho. Ele colocou um áudio. Assim que ele parou de falar no áudio, ele já... Com cerveja. Agora vamos pra uma outra coisa que eu pedi aqui, só que eu já tô um pouquinho arrependido. Isso daqui é estômago de vaca. Só que ele não é cortadinho, pequenininho e tal, de uma maneira mais fácil de comer, não. Ele vem em pedaços generosos, olha aí. Ah, deve ser bom pra caralho. É uma comida muito apreciada. Deve ser bom pra caralho. Comida de buteco, comida de bar. Pro pessoal daqui tomar cerveja, cachaca. Eu encaro, eu encaro muito, mano. O que não é muito diferente do Brasil, né? Puxada. Mano, ó, vou falar agora pra vocês, agora, com sinceridade, velho. Principalmente do frango, mano. Cara, eu aproveito tudo, pô. Eu como o pé do frango. Eu como a crista. Tá ligado? Moela. Já comi língua do boi. Fígado. Mano, eu não tenho luxo pra comida, não, velho. Principalmente quando é questão de proteína, tá ligado? Suave demais, pô. Tipo, eu comia essa parada porque quando eu era moleque, a gente não tinha... Mano, olha só como é que é a mente humana, né, velho. É uma parada muito louca. Quando eu era criança, chat, eu morava numa casa com 15 pessoas, né? Então era gente pra caralho. E só tinha praticamente o salário do meu avô pra sustentar todo mundo, né? Aí, tipo, minha mãe trabalhava, minha tia trabalhava, mas o que elas ganhavam era, tipo, pífio na época, né? Dava pra quase nada, tá ligado? Tipo, quarto, quinto mês, dia do mês, acabou, tá ligado? Então era praticamente o salário do meu avô, né? E aí, tipo, eu amava jantar farofa de ovo. O que que era? Era, tipo, um único ovo batido na frigideira com farinha. Tipo, a minha avó jogava farinha e batia o ovo. Então ficava aquele ovo meio, tipo, uma farofa de ovo, tá ligado? E eu comia só isso. Tipo, não tinha arroz, não tinha nada. Não tinha outra coisa, tá ligado? E aí, na minha cabeça, eu comia porque era gostoso, tá ligado? E aí, tipo, há muito tempo atrás eu conversando com a minha avó, assim, na mesa, né? Com a minha família inteira, né? Aí eles começando assim... Ai, vocês lembram? Ai, graças a Deus a gente tem outras coisas, né? Porque, pô, lembra antigamente que era só farofa de ovo? Aí desbloqueou uma parada na minha cabeça. Eu falei, caralho! Eu comia só farinha e ovo porque era o que tinha? Eu era criança, eu nem percebia, tá ligado? Eu comia porque eu achava gostoso, tá ligado? Tipo, eu não sabia que era só o que tinha, tá ligado? Era uma loucura, tá ligado? Aí, tipo, depois que meu avô foi promovido lá... Meu avô, ele trabalhava num aterro sanitário, né? Ele trabalhava com bosta, basicamente. E aí, quando ele foi promovido pro chefão lá da parada, tá ligado? Aí a grana dela, tipo... A grana dele começou a entrar mais, né? Aí quando a grana começou a entrar, minha avó fazia rancho. Essas paradas, tá ligado? Aí eu comecei a, tipo, experimentar outras paradas. Mas eu adorava passar férias na casa dos meus primos. Tanto que eu tenho um monte de história, né? Porque os meus primos eram tudo bem de vida, tá ligado? E aí eu ia pra casa deles e eu experimentava coisas que eu nunca tinha comido na vida, tá ligado? Tá ligado? Tipo, uns pãozão diferente, tá ligado? Tinha doce de leite todo dia. Eu era mó serena, tá ligado? Valeu, Halvan. Obrigado, meus 33, velho. Oi, eu quero agradecer pro... Eu quero agradecer tu por sempre estar fazendo as lives. Ainda mais nos tempos de hoje. É nóis, Halvan. Tamo junto, mano. Eu que agradeço por acompanhar, meu mano. Ele não gostou. É por isso que eu falo. Eu encararia, tá ligado? O estômago, aquela linguicinha ali. Eu acho que só tem... São poucas coisas que eu acho que eu não encararia. Tipo, testículo e pau. Aí não. Tipo, aquela cartilagem do casco. Também não encararia. Dá o resto, hein, cara? Viu o meu desespero. Uma coisa da galinha que eu não como é o cu. A textura não é agradável. As pessoas comem cu de galinha, gente. É tipo uma parte de cima do cu, né? É tipo a arruelinha do cu, tá ligado? É tipo a coaca dela. Eu não como aquilo, não. Acho que não é, gente. Tá picante. É uma textura de pele. Não sei, não é prazeroso, não. Acho que eu preciso de muita cachaça pra comer isso daqui. Não gostei, não. Eu já comi bucho de várias maneiras. Eles consomem muito isso na culinária chinesa, tal. Eu acho que tem essa influência, né, pela proximidade. E a pimenta tá extremamente picante. Então, não gostei. Na minha humilde opinião. Pro meu paladar. Nossa senhora. Agora aqui o que eu tenho... Parece difícil pra caralho de comer. É a pele do porco, da pata do porco. Eles tiram, né, o pelo do porco ali e tal. Cozinham a pele junto com o osso. E acrescentam alguns temperos. Se fritasse isso daqui, daria pra fazer tipo uma pururuquinha, eu acho. Tá com textura daquele jelly bear. Parece aquelas... Hum, credo. Uma carne com textura de gominha de urso, velho. Nossa, velho. Uma carne da Fini, mano. Gominha. É um jelly bear sabor porco. Tá mais agradável de comer do que o bucho. Eu acho que eu gostei mais disso que o bucho, mas... A linguiça tá bem melhor que os dois. Uma comida ok. Gordurosa. Pra você dar aquela recuperada, né. Depois de muita cachaça. Ó, tem até um pedaço de carne aqui que veio junto. Eita, porra, tem carne, galera. Tem carne. Enfim, esperava mais as comidas de boteco aqui do botão. Um pastelzinho, botanês. Recheio, não sei do que, não tenho a mínima ideia. Parece o nosso, só que tá muito feio, entendeu? Mas parece o nosso. Acredito que é recheio de carne. Vamos abrir ele aqui pra ver. Tá quente. Ah, vegetais. Nossa, é bonito, pô. Agora do que que é a carne? Não tenho a mínima ideia. Não parece carne, pô. Parece carne. Parecia tipo... Como é que é da... Tipo aquela parada lá que é proteína vegetal? Como é que é o nome lá? Lentilha. Parecia lentilha, entendeu? Gostoso, gostei. A massa é boa. Não tá sequinha, mas tá macia. O recheio, ó. Tem repolho e carne moída. Temperada com cebola, pimentinha do reino. Ah, não. Tem carne, tem carne. Dá pra ver, dá pra ver. Bem agradável. O mais agradável até agora é das comidas de boteco. Parece carne. Olha só. Nossa amiga, o que o Guia pediu pra gente provar também. Uma salsicha de sangue. Sangue de porco. Então é tipo um chouriço. E parece que tem arroz dentro também. Mano, essa é uma parada muito bizarra, tá? É tipo assim, é uma cartilagem que pega o sangue coagulado e eles fritam isso, velho. Tipo assim, todo mundo que me conta essa parada, eu sempre acho bizarra. Isso é uma salsicha de sangue mesmo. Vende no Brasil também. E todo mundo acha muito bizarro, tá? Só que sempre que eu assisto alguém comendo, a pessoa ama, velho. Tipo assim, todo mundo que eu assisto vídeo... Principalmente asiático. Principalmente brasileiro quando tá na Ásia. E eles comem, eles adoram, tá? E aí tipo, mano... Me causa estranheza, mas eu experimentaria, tá? Ele não tem uma textura de chouriço como eu conheço. É porque tipo, não é bem chouriço, tá? Tipo, é chouriço, mas não é porque... Prepara diferente, tá? Assudo. Parece que colocaram trigo também. Bem bom, tem uma pimentinha. Tem um sabor de defumado. Parece que foi feito na roça. Então pra mim tá provado. Eu acho que eu conversei com o Sinks uma vez sobre isso. Não sei se foi com o Sinks, velho. Foi alguém que mora no Japão. O Sinks ou o Sage. E aí eles tinham... Eu acho que... Eu não lembro com quem que foi. E eles falaram que experimentaram uma que ela era airada. Ela parecia aquele souffler da Nestlé, tá ligado? Aquele chocolate airado. Curadinho. Só que tipo... Só que era sangue, tá ligado? Frito. Mais uma comidinha... Boa. Se eu tivesse pedido só isso. Aí, ó. Viu, velho? Todo mundo gosta dessa porra, cara. Caralho, velho. Me pega muito isso, velho. O que eu tenho na minha frente aqui agora é a orelha de porco. Pô, mas não sobra nada do porco, né, velho? E eles comem, sim, isso daqui no dia a dia. Tinha um cara aqui atrás que tava comendo. Ele saiu do trabalho, fez a pausa dele pro almoço. Tava comendo uma orelhinha de porco e ia voltar pro trabalho depois. Olha, pô. Muito bizarro. Pô, ele foi na Índia, mano. A gel da Índia deve ser top, hein, velho? Só os tiozinhos metendo a mão nos lanches. A cartilagem pura, ó. A cartilagem dentro. Você vê a linha dela ali. Tem uns pelinhos aqui. Se você olhar de pertinho, dá pra ver uns pelinhos ali ainda. Tinha que vir uma tesoura e um prestobarba. Orelha de porco. É bem mais prazeroso que o bucho que eu tentei comer antes. Tem que vir com prestobarba, é foda. O sabor é gostoso, é o sabor de porco. E tem uma crocância no meio. Entre as partes moles ali da orelha, tem uma crocância que deixa isso daqui agradável. Eu achei muito bom. Mais uma comida de boteco. Especialmente quando você bebe whisky. E você come com isso. Isso é perfeito com whisky. Perfeito com whisky. Aí, ó. Combinação perfeita com whisky. Gostei. Que inglês bom do cara, hein, velho? Tipo, limpo, né? Parecia o que é isso daqui. Caralho, Neite. Valeu, Neite. Tamo junto, mano. Obrigado pelos 32, velho. Mas meter o Far Cry aí é foda. Pior que no Far Cry tem um item, né? Que é a orelha de porco, tá vendo? Tem mesmo. Orelha de javali, né? Que é pra você dar upgrade no arco, tá vendo? Por que que eu lembro disso? Valeu, Neite. Tamo junto, mano. Obrigado pelos 32, velho. Give it to Noves Soares. Obrigado pelos 37 também, velho. Isso. É a maior orelha de porco que eu já vi na minha vida. Então, agora você já sabe. Ao invés de colocar água de coco no seu whisky, pega a orelha de um porquinho e saboreie. Não, não. Obrigado. Prefiro a minha farofa de ovo. Pior que, tipo, tem vários cenários que ele tá filmando aí que tem o maior aspecto humilde, tá ligado? Tipo, as paredes meio lascadinhas, pá, tá ligado? O chãozinho meio rachado. Mas, em real, não tem um lixo no chão, mano. Olha isso, velho. Não tem uma garrafa. Não tem nada no chão, velho. Um pacote de bala. Que loucura, mano. Corre, butanense. Coenha no butão. Segue a chuva do butão. Chate, pergunto pra vocês. Em questão de som, tá suave, né? Minha voz em relação com o vídeo. Tá de boa, né? Ou o vídeo não tá estourado. A música de fundo tá pausada. Tá normal, né? Paramos agora nesse restaurante que é bem tradicional aqui no centro da cidade. É um restaurante local. E ele me disse que todo mundo que come aqui gosta da comida. Porra, velho. Tava bebendo água ali pro lado do butão. Ficou molhadinho. Pedimos mais uma cerveja. Essa daqui é a boa. Eu já tomei ela em lata. Primeira vez que eu vou tomar ela em lata. Drac, 11 mil. O cara tá muito feliz porque ganhou uma cerveja. Muito obrigado, Curse. Como nós dizemos isso no butão? Como no butão. Nós fazemos isso com a mão. Ok. E colocamos aqui. Ok. E você diz. Gé. Gé. Ah. Então você tem que pegar aqui, ó. Esse dedo. Ele inventou isso, né, velho? Vamos falar pra esse turista aqui que é pra enfiar o dedo na cerveja e falar gé, velho. Ele inventou isso, certeza. Molhar na bebida. Fazer assim. Gé. Gé. Mais diferente de todos. Gé. Olha só. Porque eu... Não é jeba no butão. Eu tenho aqui uma das comidas mais... Bonita essa, tá? Bonita. Populares do país. Parece gostoso demais. É uma sopa de macarrão com carne. Só que ela é bem espessa. É diferente o modo de preparo e tal. Tem toda uma técnica pra fazer. Mas toda a família sabe fazer. E toda a família faz. Parece entre sopa e escondidinho, cara. Olha como esse caldo é espesso. Nossa, parece gostoso demais, velho. Olha isso. Esse prato aqui custa 180 da moeda local. Caralho, só 11 reais, velho. Tem uns pedaços de carne de vaca aqui por cima, ó. Só que pra comer, eu tenho que colocar um temperinho especial aqui no butão. Isso daqui, tipo, são ervas trituradas e tem... Cara, não consigo tocar. Um temperinho especial do butão é... Um especial que dá um cheirinho de limão. Porque ele enfiou de pimenta aí sem querer, não tá ligado. É um caldo bem encorpado de vegetais. Bem gostoso, bem bom. Essa massa... Caralho, que fome, Sadi. Que fome. É agradável de comer. Acho que tem espinafre aqui também. Mas é uma comida muito apimentada. Muito. Uma queimação muito diferente de outras pimentas que eu já aproveito. Colocar o tampeiro do butão. Ela é muito dura. Parece uma carne seca. Uma carne que foi seca no sol. Uma carne de sol. Honestamente, é uma sopa boa. O caldo é gostoso. Porém, a carne e a picância, na minha humilde opinião, atrapalharam um pouco no sabor. Mas quem sou eu pra querer mudar a receita, né? Que deve ser uma receita incentenária de um país tão... Será que no butão é frio, velho? Porque, pô, os caras usam pimenta pra caralho. Não deve ser um lugar calor, né? Tão incrível como é o butão. De 0 a 10, dou nota 5. Caralho, elogiou pra caralho. De 0 a 10, meteu um 5, velho. Caralho, porra! Caralho, velho! Porra, professor de faculdade esse aí, velho. Caralho! Professor de faculdade, velho. Nossa, Uncharted, quando você tá indo naquela parte do Nepal. Nossa, isso aqui é muito foda, né, mano? Olha que foda estátua lá atrás, velho. Muito foda, mano. Olha isso, velho. Que bagulho pica, mano. Nós chegamos agora no que eu acredito ser o ponto triste, o mais famoso aqui da capital. O ponto triste? Mas deve ter falado turístico, né? Talvez um dos mais famosos de todo o país que é essa estátua do Buda aqui, ó. Olha o tamanho dela. É irado, hein, velho? É tipo o Cristo Redentor deles, teoricamente. Como em todos os lugares, né, aqui. Mano, mas olha só a montanha do lado, pô. Mano, olha o tamanho do carro perto da estátua, pô. É que como ele tá usando uma câmera angular, não parece tão grande quanto deve ser pessoalmente, entendeu? Olha as pessoas, pô. Olha as pessoas, mano. Mano, que isso, velho? A pessoa dá uma unha da estátua, pô. Caralho! É uma das maiores estátuas de Buda aí do mundo. Ela tem 51 metros de altura e inteira feita de bronze. Lá no topo da cabeça dela tem um diamante muito valioso. E ela foi patrocinada pela Malásia e Singapura. Esse complexo inteiro aqui ele começou a ser construído em 2011. Mano, parece que tá muito quente lá, velho. Tá todo mundo tipo de regatinha, bermuda, até. Mas se bem que tipo, o pimenta é muito México e o México é calor pra caralho. E ainda não tá terminado. Tem muita coisa ainda pra ser feita aqui. E sépia, né? Lá dentro parece que tem um museu, tem uma galeria. Então são vários andares que você, se quiser, pode entrar e chegar até aquela altura ali, eu acho, aquela base. Se fosse aqui no BR já tinha um afinado de diamante? Acho que não, pô. Acho que não. Porque tipo, o brasileiro tem muitas essas tretas, mas na parte religiosa a galera, ah, mano, os caras, os ladrão é... Tipo assim, graças a Deus aí, mais um assalto concluído aí, graças a Deus. Tá ligado? O que é meio irônico, né, mano? Que assaltar é crime, tá ligado? Deve ser considerado errado, né? O que acha? Ah, mano, eu acho que o brasileiro, velho, o brasileiro tem uma mania de achar que o Brasil é... Tipo... Ele é, tipo, muito pior do que ele é, tá ligado? Mas eu entendo, eu entendo, eu entendo. Tipo, eu passei a minha vida inteira e escutando que o Brasil era o país do futuro, do caralho do futuro que nunca chega, tá ligado? Tipo, a gente meio que tá parado no tempo, tem muito tempo e tal, tá ligado? Mas, tipo assim, eu tive experiências bizarras também, né? Por exemplo, um exemplo, né? Quando eu viajei pra Salvador, eu fui no elevador Lacerda, né? Que é aquele elevador que pra você poder ver a paisagem lá de cima, né? Ir lá na Cruz Tor, tá ligado? E aí, lá embaixo, eu tava conversando com um tiozinho lá, que eu comprei um bagulho pra comer. Aí era, tipo, um casal, né? Que era dono da barraquinha, né? Aí o cara, que não era o que tava cozinhando nem nada, que tava cozinhando era a moça, ele falou pra mim, ó, vocês vão subir ali no elevador, só não vai pra direita. Segue pra esquerda e vai pra direção da Cruz lá, que lá é seguro. Aí eu falei, por que que não pode ir pra direita? Que você pode tomar um tiro. Tipo, ele falou assim, entendeu? Tipo, ali, 80% da minha vontade de subir tinha passado, falei, pô, vou subir pra morrer, pô? Tá ligado? Só que, tipo, eu cheguei lá em cima, eu não fui pra direita, eu fui pra esquerda. E quando eu fui pra esquerda, cheguei lá naquela parte da Cruz lá e eu olhei pra frente, e vi o mar e a cidade, eu entendi completamente por que a galera imperial, quando chegou lá na época, a família real, quiseram construir um castelo lá. Porque é uma imagem, mano, é uma imagem tão linda, velho. Tipo assim, muito impactante emocionalmente falando, tá ligado? Tipo, eu que tenho essa vibe de lado mais artístico, digamos assim, né? Tipo, mano, isso mexeu muito comigo, é bonito, pô, é bonito, velho. Tá ligado? Então, tipo, eu entendo que cada um vive a sua realidade, sabe qual é? Tipo, pra achar que o Brasil é violento ou não, cada um vive a sua realidade. Tipo, eu peguei uma vez um Uber aqui, quando eu não tinha carro, né? Eu peguei um Uber aqui em Santa Catarina, que era um cara do Rio de Janeiro, né? Aí ele falava assim pra mim, Heitor, vocês não sabem o que é crime aqui em Floripa. Vocês não sabem o que é crime, o Flamengo, as minas, as praias, as pedras. Ele falava assim, essa frase final não, eu tô querendo imitar o sotaque. Aí ele falou que ele era dono de uma barbearia que ficava na rua da frente dos pés do Morro do Alemão, tá ligado? Aí, tipo, ele tava, ele falou, constantemente ele tava trabalhando, e aí ele tinha que deitar no chão junto com o cabelo dos clientes, junto com os clientes, porque começava a sentar o pipoco, pô, um lado com o outro lado, tá ligado? Tipo, o pipoco pra caralho eles lá deitados no chão, pô. Aí quando a filhinha dele nasceu, ele pegou tudo e veio pra Floripa. Só que, tipo assim, Floripa não é um lugar perfeito, tem problema também, tá ligado? Então, tipo, é muito, existem muitas histórias, algumas delas não são isoladas, mas, é que, tipo, não ajudei muito, né, no meu ponto, né, eu não reforcei meu ponto, né, mas, tipo assim, o que eu quero dizer é que são situações isoladas que você vive durante sua vida e que algumas pessoas, infelizmente, moram em locais onde isso é normal, não é isolado, tá ligado? Mas, eu sinto que a maioria das pessoas, tipo, usuário do Twitter, que reclama e que acha que o Brasil é hiper, mega, super violento, vive bem, tá ligado? Tipo, não vive bem financeiramente, mas, tipo, não vive com insegurança, tá ligado? Tipo, mora num prédio, tá ligado? Num bairrozinho, tipo, média, da hora, tá ligado? Tipo, suave. Tipo, essa é a impressão que me passa, tá ligado? E, tipo, o brasileiro acaba vendendo muito mal o Brasil, velho. E o de Janeiro é tipo Gotham City BR. Tipo, eu, por exemplo, eu nunca fui assaltado, espero que eu nunca seja, tá ligado? Também nunca escutei um som de um tiro e também espero que eu nunca escute, tá ligado? Tá ligado? Eu acho que todo estado brasileiro quando você vai pro interior é suave. Vamos ver agora o supermercado no botão. Caralho, olha essa paisagem, filho. Puta merda, chat, olha que bagulho bonito, mano. Mas, mano, se você olha assim, ó, você olha, você olha esse vale. Se alguém me falar que isso aqui, velho, é uma cidade no interior de Minas, onde um antigo marechal tinha construído uma parada ali, velho, que era tipo uma fazenda de cana, eu, eu caio, tá ligado? Não precisa me dizer que é o botão, tá ligado? Parece tipo um lugar da serra nacional, tá ligado? Tipo, um vale em Goiás. Tá ligado? Eu nunca fui assaltado, mas já assaltei. Não, aí não, né? Eu acho que eu já contei essa história pra vocês algumas vezes, né? Mas na época da minha faculdade, eu estudei com um moleque, o Ale, ele era do Rio de Janeiro, né? Aí, ele já morava em Floripa há um tempão, ele fez pré-vestibular em Floripa, aí cursou, terminou o pré-vestibular aqui em Floripa e cursou a faculdade comigo, né? E aí, mas no início do pré-vestibular dele, ele fez lá no Rio de Janeiro. Aí ele tava voltando pra casa, era umas 11 horas da noite, ele desceu do busão e, tipo, um beco escuro até ele chegar em casa, né? Aí ele tava com um fone de ouvido, assim, e um MP3, na época não era nem celular, era um MP3, aí ele tava com um fonezinho de ouvido e um MP3, aí o... ele escutou o bandido falar assim, perdeu, 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 atrás dele, assim. Aí ele, tipo, meteu o louco e continua andando, como se não fosse com ele, só tinha os dois, né? Na noite, lugar escuro pra caralho, aí o cara de novo, perdeu, 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 aí ele meteu o louco, continua andando, como se não tivesse acontecido, tá, né? Tipo, meteu o louco mesmo. Aí ele, ele conta essa história, pra mim é mentira essa história, tá, né? Mas ele contava, parecia que era verdade, tá ligado? Mas eu quero ressaltar pra vocês que eu também não acreditava. Aí o bandido veio atrás dele, assim, deu um tapaço nas costas dele e falou assim, tá surdo, porra! E deu um tapa, assim, nas costas dele, tá, né? Aí ele falou que quando ele escutou o tá surdo, ele se apegou nessa ideia e começou a fazer assim, cara, tipo, meteu uma linguagem de sinal fake, tá ligado? Aí o bandido veio pro ele e falou assim, ô, desculpa, querido, vai com Deus. E o bandido foi embora, não assaltou ele, ele foi embora. Tipo assim, aí o cara para pra pensar, tá ligado? Mano, como é que o cara caiu numa porra dessa, velho? O moleque usando fone de ouvido, como é que ele é surdo, velho? Porra, o cara tava usando um fone, velho, com um MP3, moleque. É por isso que a gente achava que era mentira, mas ele contava de um jeito muito engraçado, ele contava de um jeito muito engraçado, porque ele contava com o sotaque dele, ele tinha um sotaque engraçado. Tá ligado? O bagulho absurdo. Valeu, Churras, obrigado pela raid, meu pintão, tamo junto, velho. Chate, vocês escutaram o Beleza, velho, quando o Churras mandou? Bem baixinho? Eu sou lerdo a ponto de cair nessa, velho, pra você ver, né, velho? O cara não quis assaltar porque achou que era um deficiente, pô, viu? Os bandidos tem coração, velho. Decidi de última hora, Churras, você acredita? Nós paramos aqui agora, ó, o carro fez uma paradinha rápida aqui, porque... Caralho, que modelo lindo do Creta. Ah, porra, que modelo lindo, esse modelo não tem no Brasil, não. Porque nós estamos... Pô, eu acho esse carro bonito pra caralho, mas eu fiz um test drive nele e não gostei, velho. Eu não gostei. Sabe um carro que eu gostei pra caramba? Eu gostei de dois. O Pulse, que eu fiz o test drive, muito bom esse carro. Pena que é Fiat, mas muito bom o carro. É... E eu gostei muito do Tracker. É... Só que infelizmente pra mim, os dois custam 180 mil. Eu só fiz o test drive, meu! Que NDQ, eu vou poder me aventurar pelo seu? É o quê? Que isso, Café? Não, lógico que não, velho. Que me aventurar pelo meu o quê, cara? Na estrada mais alta do Botão, estamos a 3.998 mil. Pulse! 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 P-U-L-S-E, cara. Não é Pulse, não. Imagina Fiat buceta, velho. Metros. Viemos lá de baixo. Se o tempo não tivesse feio, ia dar pra ver. Umas montanhas importantes que tem lá atrás, mas agora, como tá muito nublado, e tá garoando também, não é possível ver. Mas é bem legal. Esse ponto aqui também, além de ser estrada mais alta, é um ponto de ritual pros budistas. Tem uma série de rituais. Mano, caralho, parece muito o capítulo do Uncharted, velho. Porra, parece demais, velho. Só falta neve, mano. E o país, né? Porque a parte do Uncharted é no Nepal, né? Trazendo cinzas dos entes queridos aqui. Tem um filme do Eddie Murphy, que ele é um detetive. É um filme que passava muito nessa cena da tarde. Eu não lembro o nome. Ele era um detetive que tinha que proteger um moleque e, tipo, a máfia nepalesa queria um moleque porque ele tinha acesso a um punhal lá, umas paradas de invocação muito louca. E aí, tipo, ele chega no Nepal lá e aí tem uma galera rezando, girando essas paradas, né? Girando esses bagulho que estão na frente aí. Aí quando chega a vez dele de usar, ele... Ele, ao invés de girar o negócio e falar a frase, ele começa a remixar. Ele começa... Eu quero o punhal. Ele começa a remixar, tá, né? Aí essa cena é improviso do Eddie Murphy, mano. Essa cena não tinha no roteiro, cara. Ele começou a fazer, tipo, uma de DJ lá, tá, né? E aí, tipo... É um absurdo. Por que que eu puxei essa curiosidade do absoluto nada eu não sei, tá, né? É porque eu olhei essa parada e eu lembrei dessa cena. Fast food aqui, ó. Um mercadinho, ó. Opa! Não pode! Não pode! Eu fiquei sabendo no último vídeo que o rei... O rei do putão proíbe! O rei do putão... Eu tô desfocado? O rei do putão não quer! Barraquinha que vende algumas coisas aqui em cima. Caralho, se o rei descobre... Valeu, Mati Alck. Obrigado pelo sexto mês, mano. É nóis, Mati. Tamo junto. Obrigado pelo sexto mês, mano. Depois do rei do Vavazinho. Tem um banheiro ali embaixo. Vamos lá. Obrigado, meu mano. Tamo junto. Alô. Caralho, esse banheiro. Mano, o banheiro do apanhador de sonhos, velho. Mano, como é um supermercado no botão, velho. O cara tá no meio do nada, velho. Cadê o supermercado, porra? Era aquele ali? Aquele ali era o mercadinho? Acabou o vídeo. Era só ali, meu. E a história do seu amigo que foi assaltado no RJ... Diga aí. Eu acredito, P, que eu tenho um conhecido que quando foi assaltado ele ficou nervoso a ponto de só conseguir fazer uns ruídos com a voz e o assaltando deixou ele ir porque achou que ele era mudo. Caralho, viu, mano? Tem uma ética na bandidagem, mano. Pode não parecer, tá ligado? Pode não parecer. Caralho, esse é o banheiro, velho. Mano, esse aí. Vou até deixar esse trecho aqui do banheiro. Mais uma história aí pra vocês que eu já contei, tá ligado? Mas vou contar de novo pra quem é novo na live. Eu possuo um trauma, tá? Todos os dias quando eu sento na minha privada pra poder cagar antes de sentar eu dou uma geral na privada. Eu limpo ela olho bonitinho e tal porque eu tenho medo de um alienígena entrar pela minha tubulação e comer meu cu, velho. Ele vai entrar pelo meu cu e vai sair pela minha boca. Quando eu era moleque eu assistia um filme chamado Apanhador de Sonhos que é um conto do Stephen King. Quem não manja o Stephen King é um escritor que fez o It a Coisa, né? E outros livros. E esse cara ele faz thriller, né? Psicológico, né? Então tipo é terror e pá. E aí esse filme do Apanhador de Sonhos é a história de um grupo de amigos que aluga uma casa no topo de uma montanha. E lá tem um item que chama Apanhador de Sonhos. É um filme muito ruim, tá ligado? E tipo tem um objeto que fica na parede. Quando as pessoas dormem as alucinações que ela tem no sonho começam a acontecer naquela montanha, tá ligado? Mas o filme é muito ruim não vale a pena. E o banheiro da cabana ficava do lado de fora igual esse aí, ó. Tá ligado? Era até parecidinho só que a cabana não tinha neve. E aí o cara tinha saído de manhã pra ir cagar aí ele tava lá com o jornalzinho dele lendo ele entra aí no bagulhinho pá, senta bagulho todo nojento aí ele pega o negócio pra ler e começa a ler o jornalzinho dele. Aí começa a mostrar a tubulação mostrar o cara mostrar a tubulação mostrar o cara mostrar a tubulação mostrar o cara e de repente foca no rosto do cara ele faz assim e aí começa a sair da boca dele e estoura o cara tá ligado? E aí tipo entrou pelo cu dele entendeu? E aí ele sai tipo um ETzinho assim aí porra o Minitir na época lá assistindo isso falou caralho velho aí mano me caguei todo mas o livro é bom é um conto né é bem pequenininho é um livro de vários contos o que tem um apanhador tá ligado? E aí mano me borrei todo até hoje eu sou traumatizado quando eu falo que eu sou traumatizado eu sou traumatizado real é que tipo assim eu falo e vocês acham que é tipo num tom de humor tá ligado? mas não é num tom de humor pô eu sou traumatizado real pô real eu acho eu acho toda hora que eu vou cagar que um ET vai comer meu cu toda hora pô eu acho que o ET vai comer meu cu vem a cena na minha cabeça de um jeito muito pior porque o CGI era um lixo mas o banheiro era tipo assim ó ave maria velho que isso botão carai cuzão tu tem que pagar ainda velho tá de sacanagem velho qual é a diferença de ir ali no mato velho tipo assim vou falar sério não vou falar sério tô falando agora sério como homem principalmente qual é a diferença de eu botar o meu pau pra fora e mijar ali atrás ali atrás de uma árvore qual é a diferença agora eu vou provar uma bebida aqui que chama que é bem educação não porra mas eu tô ajudando a natureza eu tô irrigando a grama tá ligado popular todo mundo toma todo mundo que para aqui então isso é tipo sem comida ok não tipo assim a gente tá reclamando aqui do banheiro mas coitada desse menino velho porque o que esse menino aí já não deve ter cagado naquele banheiro mano é absurdo velho coitado desse menino velho ave maria velho é made of what? é uma canjicona gostosa olha parece bom hein ok thank you this is very famous ok vamos provar uma bebida feita de arroz com várias coisas arroz com várias coisas tem alguns temperinhos aqui eu acho que tem coco também ah não tem que ser docinha né é docinha né é bom é bem picante eu não imagino picante velho parece tipo um leite de coco velho parece caldinho de canjica velho como é que esse cara me mete pimenta velho nada que fosse picante já queimou minha garganta no primeiro gole que eu dei eu dei um gole grande mas é aquela bebida que esquenta parece muito uma bebida de festa junina por exemplo que a gente conhece só que ela é feita de arroz então é um arroz batido temperado com queijo esperma de baleia panilha é um queijo que a gente consumiu muito lá na Índia e pelo jeito eles consomem bastante também aqui no botão tem ó várias especiarias ali você vê o temperinho dá pra enxergar bem e as pimentas um temperinho muito bom esquenta a pimenta ajuda a manter o churras tem ainda vai um temperinho churras um temperinho bem bom vou botar um temperinho é isso depois dessa paradinha pra esticar o joelho vamos continuar a jornada nossa a versão do creta é bonita demais viu velho mesma lateral com microfibra bonita demais falo fácil onde esse povo não coloca pimenta porra não sei aí tu apresentou o argumento eles colocam pimenta em tudo chegou no centrinho de campo de jordão esse carro é bom viajou o brasil aí o creta é famoso já passou uns 3 já ó 4 mano o botão deve ser um país pequeno né e agora estamos na cidade caralho é pequeno porra eu não fazia ideia que ia aparecer o mapa mas é pequeno caralho porra que timing mano essa é a cidade que nós chegamos aqui a cidade que tem um aeroporto internacional o único aeroporto internacional do país nossa que lindo aeroporto bonito tá e por isso essa cidade é muito importante é aqui também que o nosso motorista e que o nosso guia vivem as famílias deles vivem aqui então eles gostam muito desse lugar e aqui vai ser mais uma parada onde ficaremos o rei do botão tem que dar uma ajudadinha nessas calçadas hein então aqui é o centro tem a área nova do centro que fica ali atrás e essa aqui é a parte mais antiga paro tem aproximadamente 35 mil habitantes então é uma cidade grande pra um país de 800 mil pessoas um país relativamente pequeno com 70% de sua área coberta por vegetação caralho não tem nada no botão velho então a nossa parada vai ser aqui agora nesse restaurante porque é hora do almoço e eu tô com fome é isso temzinho rabaguei restaurante paro town vamos lá ver o que eles tem pra gente provar de bom hello que fofinho oi Brasil caralho é a casa de uma pessoa hello bem tradicional né mais uma vez a carinha dele bem tradicional pra não dizer outra coisa rudimentar come com gato na mesa desliga frizz e anote alô hi meu deus tá filmando a cozinha aí ó já demos uma olhada na cozinha mas você pode ver como é que é né tipo é tudo todos os restaurantes tradicionais aqui eles lembram muito uma casa parece que o pessoal vai entrando chegando sentando então dá aquela sensação de que todo mundo conhece ó aquele cara aí deve ser o rei né todo mundo uma sensação mais informal digamos assim ali na cidade tinha um carro que tinha exatamente um adesivo exatamente igual e olha só que interessante em cada mesa eles deixam uma panela de arroz então tipo é muito comum porque você compra os acompanhamentos você paga por exemplo pelo pork curry pork ribs pork tangshan sikan sikan e a mortadela por isso que eu sei pra comprar pão você quer ir? mortadela silva porco a costela de porco mortadela butão silva pode gravar valeu meu amor obrigado pelo nono mês até a vontade você come o tanto que você quiser uma coisa que nós reparamos tamo junto meu mano é que eles não tem uma variedade muito grande da gastronomia local as comidas são bem parecidas aqui por exemplo veio um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove nove pratos e desses nove eu acho que nós já comemos aqui um cinto deles é difícil você encontrar uma coisa diferente que fuja daquilo que a gente já provou tem a gastronomia indiana também que aqui é bem presente mas eu não quero provar comida indiana até agora não apareceu mercado provamos muito nos episódios anteriores aí no tempo que estivemos na Índia tem algumas comidas que se assemelham muito com as comidas do Nepal cara, é um país com oitocentas mil pessoas não vai ter um mercado muito grande não deve ser tipo um mercadinho a base da alimentação deles é carne então você vai ver carne em todas as refeições seja café da manhã a carne almoço e janta a não ser que você vá pro monastério onde lá todo mundo é vegetariano você vai comer carne aqui ó temos frango carne de porco esse frango parece que tá maravilhoso se isso em cima for tipo tipo um barbecue e não uma parada picante ou então como é que fala tipo caramelizado e não for picante deve ser sensacional só que tipo assim o que me pega é que ninguém ali que já tá comendo ninguém do botão pegou então tipo já não é o fan favorite bucho de vaca curry com carne de porco aqui é uma salada de pimenta com molho de queijo aqui é carne de porco com queijo ai tudo muito gorduroso e aqui é costela de porco tudo muito apimentado dá pra enxergar as pimentas aqui por cima e a moça ainda atrás e uma coquinha caralho não importa o lugar do mundo né velho não importa o lugar do mundo velho que porra é essa velho uma pimentinha extra pra você jogar por cima como se a pimenta que a gente já fez aqui não pôs bastante pra eles pelo jeito não é o nosso guia nosso amigo disse que aqui é um dos melhores restaurantes é um restaurante extremamente local nada turístico então vamos provar o sabor também desse lugar veio aqui ó uma sopinha de lentilha a vantagem dele é que ele pode ficar falando ali em português que ninguém nem sabe o que ele tá dizendo lentilha pra acompanhar bem gostosa bem temperada não tá picante olha lá chat eu falei que parecia lentilha e era mesmo muito bom tem muitas ervinhas aqui nela então tá dando um saborzinho diferente de outras sopinhas caldos de lentilha que nós já tomamos tá encorpado bem bom parece até que ela jogou um caldo quinora aqui só que eu tenho certeza que ela não fez isso porque aqui eles usam ingredientes frescos até porque caldo quinora é brasileiro né não sempre mais um pratinho com bucho estômago vamos ver isso daqui tá melhor que o primeiro caralho tá até vermelho não gostei vamos provar ó só de cortar com o garfo aqui tá bem mais macio é do que o outro lá é verdade parece outro prato parece outra coisa macio derretendo na boca tem bastante pimenta mas tá muito muito imensuravelmente melhor que aquele outro que eu provei pô não posso ver vídeo de comida mano já tô com fome se o bucho tá bom assim eu imagino o restante aqui super aprovado bucho com arroz cerveja quente caralho brasileiro tendo revertido como muitos desses pratos que estão aqui eu já provei eu quero pegar alguma coisa que seja diferente então aqui eu tenho carne de porco com molho de leite e queijo olha isso tô vendo só gordura de porco né porque carne mesmo pois é só tem os tolção ali humm é gordura né tem uma textura gostosa apesar de não ter sido frito esse molho tem um gostinho de queijo e também tem uma picância que combinado junto com essa carne aqui tá bem bom sabor do porco sabor do queijo e a picância tá ó delicioso eu posso mandar real pra vocês mano tipo restaurantezinho mó simples pá tipo lá fora chão batido a casa de uma pessoa outra né mas eu macetava tudo que tem e agora o que eu vou provar aqui é a carne de porco com curry isso eu ainda não provei aqui então tô feliz mas porra deve dar uma dor de barriga também né pra essa pimenta toda é uma oportunidade de saber se o curry daqui é tão bom quanto os curries que nós já comemos por aí nossa eu comia fácil colocar um pouquinho no arroz aqui ó bem viscoso aí é louco meter um curryzão desse tamanho aí ele vai ele vai revirar ele vai começar a chorar velho parece que tem menos especiarias que o curry caralho suave caralho esse aí era esse aí que tinha que ser picante não teria como não ser curry tá bem gostoso bem saboroso mas assim eu já comi currys melhores é bom eu comi currys só uma vez na minha vida e eu achei horrível mas eu acho que é porque quando eu fui nossa que imagem que eu parei é mas eu acho que é porque eu fui com uma vibe muito estrogonofe mas o que prevalece pra mim agora é a pimenta que tá só aumentando a intensidade aqui na minha boca é uma comida que a testa dele tá ficando vermelha pra mim que não sou muito chegado a pimentas muito fortes é difícil de comer é tenso sabor forte imaginei mais gostoso aqui atrás de mim tem um açougue tradicional olha isso e toda essa carne que você vê aqui sendo vendida ela foi importada normalmente vem da índia essas carnes no país como eu já mencionei em outros vídeos eles não podem materna em nenhum tipo de animal sei lá a procedência da carne mas de vaca pior né índia mas não parecia vaca não começa a parte velha da cidade bem aqui que isso tem uma criança grudada na mulher ali a do outro lado é a parte mais moderninha mais nova caraca caramba o moleque o moleque escalando é o Vitinho essa aqui é mágica muitas lojinhas de souvenir olha a Vivo ali onde ah não isso aí é outra não é a Vivo nossa Vivo mas é uma parada também que era de internet eu acho não é telefonia é internet eu acho muitas lojinhas de souvenir de souvenir você iria nesse país um dia mano eu viajaria o mundo todo se deixasse se eu ganhasse na loteria mano eu ia mudar o canal eu ia ser um canal exclusivo de viagem eu ia fazer IRL em um monte de lugar no mundo mano da caralho valeu N__ índia obrigado pelo segundo mês obrigado índia tamo junto aquela carne era boa a procedência também chat retiro tudo que eu disse valeu índia obrigado meu amor essas cidadezinhas aqui lembram muito umas cidades que nós visitamos lá no Alasca na nossa temporada por lá se você não assistiu nós temos uma playlist aí com muitos mas muitos vídeos explorando várias regiões do Alasca top hein Alasca deve ser massa também clica no cards pra assistir nós ficamos um ano lá então tem muita coisa legal tenho certeza que você não vai se arrepender então vai lá clica no cards assiste que tá bem legal mas enfim lembra muito essas ruinhas o estilo das casas aqui as montanhas em volta bem interessante bem agradável essa aqui aparentemente é a praça principal aqui do centro os jovens ali atrás essa parada aí que tem no centro é igual o carinha lá do Uncharted fala né que você tem que girar o bagulho tem que girar três vezes e fazer seu desejo tem umas mesas aqui e aí tem o lance de você ter que ter pago uma promessa antes aqui no Brasil é diferente se eu conseguir isso eu pago minha promessa aí tipo lá você tem que fazer a promessa depois você tem que pedir valeu Diogoni pode almoçar Diogo pode sim uma vaquinha fala seu monge mongezinho falando no WhatsApp aqui eu acho que vai ter alguma festa extravaganza o que será que vai acontecer aqui é tipo um local pro pessoal fazer apresentação de dança teatro som som ei som som hello hello as menininhas uma coisa que nós reparamos caminhando pelas cidades aqui do Butão é que parece que existe mais mulher vivo em Samsung mulheres aqui do que homens em todos os lugares que nós olhamos a proporção de mulher é muito nossa agora que ele falou é verdade tem três mulheres atrás dele o maior que é de homens um exemplo é o jogo de futebol que nós fomos assistir numa cidadezinha pequena parecia que só havia mulheres na plateia assistindo olha ele aí caralho isso me pegou desprevenido pra caralho eu não esperava o Hulk deficiente isso me pegou muito desprevenido o Hulk tá meio torto , parecendo eu quando o meu braço melhorar como é que eu vou levantar aqui ó essa lojinha é um concorrente famoso 7-eleven só que aqui na porta tem a foto do rei olha lá era o rei mesmo caralho eu sou praticamente um butanês caralho eu já reconheço o rei era o rei mesmo aqui uma coisa interessante é que a maioria dos funcionários a maioria eu acho que 90% até mais dos funcionários que trabalham em construção tipo a galera trabalhando aqui na construção desse prédio são todos indianos todos eles contratam muita mão de obra indiana aqui eles tem muita parceria com a índia por exemplo o exército daqui tem uma parceria com o exército da índia então tem uma base do exército indiano aqui dentro do butão fica bem em frente à base do exército real e eles trabalham em conjunto porém mesmo com toda essa amabilidade entre os dois países é bem difícil para o indiano vir até aqui visitar porque eles colocaram muitas regras então se para qualquer pessoa de qualquer outro país já é caro para o indiano é tipo bem mais caro pô mas isso aí é ruim né para o butão não é bom você fazer parceria com a índia porque a índia é muito grande em questão de comércio muita vantagem é muita gente então eles dificultam para os indianos entrarem porém digo tipo turismo pátria essas parcerias aí de trabalhadores e de exército o carron é um jogo de tabuleiro originário da índia popular também no butão deixa eu ver se eu entendi isso aqui é tipo uma sinuca é tipo uma sinuca tem as bocas ali na lateral não é não tem que deixar alguma coisa não é sinuca mesmo é tipo uma sinuca caralho moleque é bom agora meu amigo aqui vai me explicar um pouco sobre a bandeira do butão essa aqui é a bandeira oficial do país olha que bonita e ele vai falar um pouquinho é bonita mesmo tem laranja né laranja é minha cor favorita então já seria butaneja então o branco representa puridade e o branco é o branco do nosso caro do nosso king ok então representa política e o branco aqui representa o buddhismo o buddhismo o monst o monst o religião e o dragão que estão pegando uma jewel aqui então isso symboliza a wealth e a prosperidade do país e o dragão caralho muito foda mano que eles tem um dragão na bandeira e a gente só tem uma mentira no centro da nossa eu prefiro o dragão mano como de costume eu quero mostrar pra você como é um supermercado eu sempre faço isso nos países que visito e aqui no botão não vai ser diferente então vamos comparar os preços de alguns produtos aqui vou tentar procurar produtos que existem no brasil pra você me dizer depois nos comentários se aqui tá mais caro ou mais barato que aí beleza vamos lá ah finalmente chegou o mercadinho mas é um mercadinho uinho mesmo eu já imaginei que fosse pequeno aqui é um supermercado bem comum é um dos maiores aqui da região central você vê que ele é simples não tem muita coisa então vamos ver se a gente acha primeiro produtos que vocês podem encontrar aí no brasil ó encontramos aqui o Nescafé Black Roasted caraca Nescafé tá custando 370 tá caro né tá caro tá caro aqui no brasil deve ser menos aqui no brasil deve ser menos neutron 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 até agora eu não sei pronunciar o nome da moeda daqui 500 gramas e aí chato tá caro ou tá eu acho que tá caro aqui no brasil é mais barato aqui no brasil vai ser uns 15,16 macarrão fuzile dessa marca aqui ó gustora gustora tá 149 8,94 tá carinho também moeda local ó calda Hershey's de chocolate pra você colocar no sorvete eu fazia aquele milkshake 200 da moeda deles é eu já não sei eu não tenho parâmetro eu não como isso 623 gramas famoso miojão que a gente encontra em qualquer lugar miojão porra miojão tá barataço uai uai red to eat noodles uai uai marcas aqui que são mais caras por exemplo essa daqui custa 20 essa daqui que é uma marca barata ainda bem famosa eles têm inclusive o miojo mais picante do mundo não é esse daqui 150 é esse tá caro litro de leite de caixinha 72 amutaza 4,29 é a mesma coisa né fanta um litro e 25 tá 55 aí tá mais barato né tá mais barato faz um tempo já que refrigerante não tá 3 reais né coca cola 500 ml 30 ah não aquele lá era de 2 litros né 1,78 a coquinha velho de 600 ml porra tá baratinho velho tá baratinho óleo de... eu tô na frente do preço foi mal velho assim fica melhor eu vou ir pro lado aqui cozinha 650 ml 125 7,45 ó o óleo tá baratinho 7,45 tá suave 10 fatias de queijo esse queijo da vaquinha famoso aqui também 181 é que queijo é caro né tá 10 conto tá 10 conto é que queijo é caro né 500 deixa eu deixar assim ó que aí vocês conseguem ver 16 a manteiga manteiga queijo eles deixam tudo fora da geladeira eita porra sério caralho é porque lá deve ser frio né na caixa batatinha leis 50 nossa senhora mas tá isso aliás você sabe o motivo do porquê que vai ar dentro dos pacotinhos de batata e de salgadinha velho eles dão a desculpa de que é pra não quebrar velho a batatinha velho e o salgadinha pra eles não partirem velho tanto que se você perceber o fandangos por exemplo não tem tanto ar porque é difícil ele quebrar ele tem um pouquinho mas as batatinhas tem muito eles são tipo estufados 30 gramas 20 tá 1,19 mas é 30 gramas né 2 litros tá o mesmo preço 20 porra barataço pô 1 real salgadinho velho porra 1 real aqui no Brasil você não compra nem mais aquele lá que tá escrito governo brasileiro velho que tem gosto de isopor esse whisky aqui eu já provei eu não gosto de whisky mas essa garrafona aqui de 750 ml tá saindo por 315 18 geleia de morango 200 isso é caro pra caralho no Brasil uma geleia boa assim 25, 30 contas uma geleia boa assim de pó de vidro 80 gramas 70 4 reais água 1 litro 20 e olha quem que tá ali escondidinho atrás o rei o rei e o amigo do rei essa garrafinha de cerveja local aqui ó feita de trigo tá 90 1 quilo de mel 599 1 quilo de mel aaaah mas se bem que é 1 quilo né pô é 1 quilo de mel velho mas 36 velho açúcar quem é que compra 1 quilo velho 100 gramas 55 eles vendem 700 gramas né um monte de coisa em 700 gramas macarrão também era 700 gramas eles não vendem 1 quilo 1 quilo de arroz 50 é barata papel higiênico rolinho rolinho bem vagabundinho sabe como assim opai velho absorvente opai eu acho que é o sempre livre não sei a marca aparece aqui ó vem 7 32 1,19 ah eu pago mais ou menos isso aqui também pacotão de fralda ó 24 por 300 mamipoco 99 crítica social aí pra vocês que querem me pegar pelado mamipoco aveia panestlé 300 gramas 240 caro tá caro a lata de sardinha ó 425 gramas 90 baratinho baratinho kitkat não é a caixona pacotinho assim com 4 fingers que eles chamam 30 barato 1,78 aqui tá 3 e pouco na real aqui tá 3 e pouco kitkat é não é 3 é 4 e pouco 4 e pouco sneakers também muito barato 1,78 muito barato 1,78 de suco de manga 115 croissant 20 barato óleo 75 gramas de chocolate 35 barato um sabonete detol 75 carinho xampu aqui ó tipo seda eu acho que deve ser até o seda mesmo tá 300 caro colgate 200 gramas 125 é um preço cinder ovo 45 barato a dúzia de ovos 210 caralho caralho tá pau a pau tá tá pau a pau tipo mano ontem eu paguei 11,45 velho e aqui tá 12,45 não mas eu paguei em 15 ovos né ele falou uma dúzia chat ele falou uma dúzia eu espero que tenha dado pra você ter uma ideia dos produtos aqui dos preços não encontramos nada de diferente exótico não tem nada disso aqui voltamos aqui ó pra praça principal onde tá acontecendo um evento que tava sendo preparado quando a gente chegou aqui é a menina puxou o microfone e aí vem os bonequinho do Letal cantando dançando ó o doguinho caramelo no meio do palco velho olha só o nenenzinho de Deus essa cidade em que estamos por ser a única cidade aqui do país que tem aeroporto internacional é também um dos locais mais turísticos então aqui é comum você ver um turista ou outro andando por aí não são muitos mas você acaba encontrando você é muito nenenzinho você você é nenenzinho olha lá que nenenzinho gente olha aqui na boca ai tem juradas mano muito louco isso né mano a gente tá aqui no Brasil assistindo essa parada um evento totalmente aleatório que eles tiveram randomicamente quando passavam naquela cidadezinha e por alguma razão alguém tá jogando Warzone tem ali escrito Warzone um controle de play caralho aí tá foda vambora solta o som DJ olha só a pequenininha olha que pequenininha então toma então toma vamos mudar uma música melhor né olha o doguinho fica melhor viu caralho dança muito toma pior que deve ser um vídeo tipo uma parada muito importante pra eles isso né deve ser muito louco vamos ver o contraste agora mano agora é um supermercado no país mais caro pô vamos ver o contraste disso mano deve dar o contraste as máquinas de venda que em Singapura são muito comuns Singapura elas estão em todos os lugares dizem que o aeroporto de Singapura é o maior do mundo e o mais bonito né você consegue tipo ele vai pra baixo tá ligado ele é tipo todo arborizado ele tem tipo um central parque dentro dele você pega a metrô dentro dele e vendem tudo desde salmão pipoca livros eletrônicos até carros de luxo você consegue encontrar máquinas assim que coisinha mais bonita vendendo carros de luxo em alguns pontos da cidade e aqui atrás de mim tem uma que eu gosto isso me lembrou quando eu fui pra São Paulo e eu fui naquele shopping JK e tinha uma loja de lancha lá velho eu passei o tempo todo me perguntando como que colocaram as lanchas lá dentro tipo deve ter alguma passagem tipo dentro do shopping do tamanho de uma lancha passar mas as lanchas eram muito grandes tá ligado como que os caras enfiaram a lancha lá dentro e quem é que vai comprar aquela lancha e vai levar pra casa gasto bastante é uma máquina de suco de laranja por 2 dólares eu tenho um suco fresquinho geladinho ah desmonta e monta lá dentro caralho é verdade mano construíram um shopping ao redor das lanchas eu fico com a teoria do Shadow Ray achei ela melhor direto da fruta cada suco é feito com 4 laranjas um copo bem servido bem generoso nossa 4 laranjas pra fazer um suco de 200ml 139 de carboidrato 427 calorias em um copo que você ingere em 15 segundos e muito gostoso e muito gostoso ele falou a verdade então todo dia pela manhã ou até de nós tomamos aqui valeu Vitor Bindo obrigado pelos 23 velho tamo junto mano o que vamos fazer hoje vou terminar esse vídeo aqui depois nós vamos jogar sabe o que é mais legal você pode pagar com o seu cartão mas é suco natural mó bom ah velho depende da sua estratégia tá ligado tipo se o cara tá em cutting foge de suco mano come a fruta ao invés de tomar o suco no meu caso aqui ó o cartão da Nômade que é o meu cartão com o cartão chate até eu tomei áudio agora velho e eu nem vi o suco mano Singapura é o país mais caro do mundo e agora eu quero tirar isso à prova então eu vou levar você pra conhecer um supermercado a maior rede pô não precisava ir pra Singapura não pô paga minhas contas aqui dentro desse shopping e lá nós vamos comparar os preços de alguns produtos e descobrir se o Brasil é mais caro que aqui será? eu acho que não hein então bora lá comigo conferir um supermercado aqui abertura do Digimon que a Angélica surgiu do nada na frente dos monstros em Singapura o chapéu do seu Madruga é que contraste hein velho a diferença do mercado como de costume eu vou mostrar as coisas que nós podemos encontrar no Brasil porque não adianta nada eu mostrar coisas é verdade é verdade nós não encontramos aí mandou bem ele botou ali o dólar de Singapura é a moeda oficial da República de Singapura desde 1967 de marcas que nós não encontramos aí temos esse Doritos aqui ó de Smoking Barbecue 2.190 gramas por 4 dólares e 85 centavos o valor com cara eu vou ficar tampando essa porra mesmo né velho eu vou ter que me mudar velho eu vou ter que ficar do lado ali velho eu vou colocar aqui na tela pra vocês poderem enxergar de novo o navegador eu acho que eu botei capturar janela específica foi mesmo capturar capturar janela específica porque senão vocês não vão conseguir enxergar tá ligado tem que replicar esse aqui em todos pra que faça sentido tá ligado pronto aqui dá pra vocês ver né aqui dá né deixa eu aumentar um tiquinho a câmera aí agora dá pra vocês ver normal suave né 1780 porra um sabor barbecue isso tem no Brasil velho Doritos já foi meu salgadinho favorito velho mas hoje hoje não é não cheetos flaming hot 5 dólares e 80 olha isso daqui chips de jaca 2,90 nossa tá mais barato kit kat saquinho com com 138 gramas 2 por 10 dólares e 25 ave maria 3 sneakers por 4,90 a caixa de 3 sneakers por 28 reais velho ave maria que bagulho super faturado velho caralho ferreiro rochê não isso aí vai ser uma caixinha de ferreiro rochê aí vem um bagulhinho aqui no canto PIB brasileiro 375 gramas 20 dólares caralho caralho tu é doido cuzão nunca que eu vou visitar Singapura velho caralho velho nunca na vida velho nem pra fazer escala velho se um pão de queijo no aeroporto de São Paulo já é 10 reais lá o mano um pão de queijo deles lá um pão de queijo singapurense deve ser uns 49 9 saquinhos com 3 bolachas cada bolacha 3,30 ah esse tá de bota né 12 reais isso daqui ó é a carne seca de peixe pra você acrescentar em sopas ou comer assim mesmo custa 4 dólares e 5 batatinha Pringles parece boa ah ele tá passando perrengue porque é hot and spicy tem pimenta muito boa a embalagem aí tá muito boa 3 dólares e 20 vários sabores muito boa desodorante Nivea 5,50 que desodorante é um plug é um desodorante é um desodorante gilete match 3 tudo isso 6 dólares e 5 caralho 60 reais é um ótimo barbeador elétrico 60 reais é um barbeador elétrico bom um one blade tá ligado um wash and dry tá ligado caralho head and shoulders 9 dólares e 70 centavos 330 ml shampoo seda a seda lá chama sun silk 6,90 sabonete dove 3 de 100 gramas cada um 90 gramas na verdade 4 e 35 4 e 35 ah é o preço normal não acho que aqui com 15 reais você consegue comprar um pacotinho com 6 né 16 né 75 gramas 2 e 30 é eu já não sei não lembro listerine 250 ml 6 e 50 tá carinho 23 reais dá pra comprar aquele grandão tá ligado fio dental coral b 5 e 75 caro tampax 12 dólares é que a gente tem que lembrar que os caras tem poder de compra tá ligado a gente não tem esse poder de compra então pra gente ver um pagar num produtinho desses 40 50 reais a gente fica em choque tá ligado mas tipo quem converte não se diverte é real valeu velbes obrigado pela raid mano tamo junto meu amor valeu velbes fralda obrigado meu mano eu acho que vem 30 não sei esse é o de singapura lá é o de singapura 27 dólares ave maria 99 reais ave maria que isso em conto uma fralda vem 3 unidades não deve ser 3 vezes a absorção deve vir 12 unidades acho que vem 12 tá lá o 12 lá em cima que porra é essa cara ou eu tô dizendo que vem 30 pode ser que tenha 30 ah deve ser 12 horas de sono deve garantir lá 12 horas seco vem 30 unidades e é 3 vezes mais alguma coisa 3 vezes melhor sei lá a fórmula deve ser uma porra sim caralho 99 reais tá maluco ó só esse nan beleza velho salve jovem será que esse nan é o ninho seu pai seu pai já te procurou pra pedir a pensão agora que tu tá rico jogou o Elden Ring se sim vai jogar a DLC sim jogamos tá lá no canal de corte a série completa do Elden Ring mano umas 9 partes 850 gramas a DLC eu só devo jogar daqui a um ano se pá velho o problema de jogar a DLC agora é que quando ela lançar todo mundo vai tá jogando ela velho e eu detesto participar desse lance de corrida de rato assim e tal é muito ruim mano todo mundo junto velho o nanã tem aqui também é? tem? 2 por 78 dólares nunca vi ave maria velho clorox pra limpar a privadinha bleach mano caralho velho ali me ruim 709 aqui não manja bleach alvejante L 5 e 35 barata pô zif desengordurante caralho eu pensava que zif era tipo brasileiro a logo do zif é muito feia 600 tipo ele tem cara de marca nacional ml 2,15 barato pô 7,88 pra lavar a louça 3,90 4,85 ml ah cara buchinha scott bright 2 4,20 que isso velho eu arranco os pelos do saco e lavo assim velho passando meu pentelho ave maria 16 reais vou variar a panela com meu pentelho brise ui credo mapa ruim saiu da rotação finalmente graças a deus 1,75 barato a frigideira 59 dólares que isso pô que isso eu tô me achando sovina pô eu sou sovina mano e pra mim isso aqui é um absurdo velho é um absurdo velho essa porra essa porra aí velho tem o tá escrito ali design designer e usa é só o design porque é fabricado na china pô 217 reais e um produto chinês pô é muito caro é aquele que tava de boa 71 dólares suave também é o preço de um bom né tanto de modelo de ferro aí tá caro 269 reais essa airfryer 100 reais não mil conta airfryer ela faz o que? ela lava e cozinha também ela se limpa sozinha custa 63 dólares ó aqui embaixo temos essa aqui pra essa lata de lixo essa custa 60 dólares nesse café pô 60 dólares é um triple A pô não pode não classic 100 gramas 6 e 5 é é aqui no Brasil é uns 16 15 não é oh my god leite moça não leite moça também não é brasileiro ah não milk made milk made é foda mesma marca milk made 2,70 eu não sei qual é o preço da lata de de leite moça pior que milk made só é bem porque tipo MM soa bem leite moça soa bem porque a gente é brasileiro aliás é uma curiosidade pra vocês a minha família tem uma receita de um bolo que a gente chama de bolo de páscoa doce de leite pêssego é um bolo maravilhoso é um dos meus favoritos e a minha mãe costuma fazer ele sempre em época de páscoa por isso que a gente apelidou ele na minha família de bolo de páscoa e a gente usa o doce de leite que ele é quando a gente condensa o leite condensado então você compra a lata de leite condensado coloca pra ferver uma água numa panela e coloca o leite a lata do leite condensado fechada dentro da panela pra ela ficar tipo pra ele ficar lá dentro da panela cozinhando o leite condensado lá dentro aí depois você deixa lá por sei lá uns 40 minutos uma hora você abre e virou doce de leite que é leite condensado ele ficou marronzinho e tal né é com isso que a gente usa pra fazer o recheio aí teve uma vez que eu peguei e comprei isso aí a panela a água tudo bonitinho botei lá e deixei dentro aí voltei pro meu quarto deixei lá a panela cozinhando o negócio aí voltei pro meu quarto e fui jogar The Last of Us online mano depois de 10 partidas que eu lembrei aí eu fui lá na cozinha pra poder olhar e no teto da cozinha tava cheio de leite de doce de leite e tinha acabado a água da panela tipo a panela secou e ficou no forno sem água ela secou ela secou e queimou um pouco da panela e a lata grudou na panela e aí tipo a pressão do fogo fez a lata explodir e aí tipo tinha um monte caindo assim em cima e tal deu pra aproveitar umas 50 gramas e aí eu tive que passar uma mão de tinta em cima do forno porque o teto era branco aí eu tive que passar uma mão de tinta em cima do forno porque ficou com doce de leite lá depois eu limpei não saia aquele marrom e a panela a panela eu joguei fora não tem jeito até porque tipo essa parada aí é metal tá ligado e tipo você não pode cozinhar depois que você tá ligado saiu metal ali deve ter alguma substância pá tá ligado é tóxico é melhor não porra nove reais o leite tá caro né tá caro leite aqui eu paguei 3,80 mas é grandão né manteiga de amendoim cara tem uma parada que eu não gosto passe de amendoim manteiga de amendoim eu não gosto de amendoim na real sabe que é irônico porque um dos chocolates que eu mais gosto é o crocante mas é que o crocante cara ele é pé de moleque pé de moleque é uma das poucas receitas que vai amendoim que eu gosto mas o amendoim em si eu não me encarno não curto porra isso aí vai ser o PIB da Argentina é pior que não 22 mesmo preço daqui outra coisa que eu não ligo muito também não coca cola um litro e meio duas por cinco ah tá peraí é duas hum porra duas por dezoito tá bom né se você quiser levar só uma você paga dois e oitenta ah o preço daqui né não é deve tá o que uns oito a dez reais dois litros de coca água PRE com sabor de limão três prefiro a da torneira quatro garrafinhas aqui ó dessa é tipo um suquinho né grapefruit limão trezentos e trinta ml cada uma onze dólares quarenta reais óbvia maria um litro e meio quatro e oitenta fije que nem vi rapaz dezoito reais numa garrafa d'água fije que nem vi tenta Evian um litro e meio três e vinte a que a gente consome é essa daqui ó um litro e meio noventa e cinco centavos aê sim pô dá ali ai simão tem Red Bull dois e cinquenta aqui é um pouquinho mais barato né Gatorade um e sessenta nossa Gatorade ralo água de coco um litro cinco e dez pra mim tem tufãs suco de laranja ó cem por cento laranja dois e oitenta o litro esse chá aqui a gente bebe muito eu gosto bastante fuziti um e trinta e cinco esse chazinho aqui eu gosto bastante gosta né cachaceiro cabra safado chazinho trezentos e trinta ml quatro e quarenta dezesseis reais o bagulho olha só eita não não é brasileiro também não como assim velho é a é a é a cerveja do tio do boteco velho essa cerveja aqui eu acho que não é a mesma que a gente conhece o fardinho com seis latas trezentos e vinte ml cada oito e noventa caralho meu avô ia ficar muito triste com essa notícia chegar pra ele falar o fardo subiu pra trinta e três reais ele vai olhar pra mim e falar assim esse mundo já não vale mais a pena a heineken trezentos e vinte e cinco ml quatro cinquenta e a carlsberg trezentos e trinta ml três e oitenta tá beleza as crianças já viram suas bebidas agora vamos ver os adultos cadê os milkshakes uma lata de bud cadê os sorvete mano cacer quinhentos ml cinco e cinquenta cadê os iopro mano hein cadê os meus best way coroninha seis cadê meu toddy garrafinhas vinte e sete tá bom tá bom tá bom tá bom chega de pinga caralho caralho pinga pra burro barila quinhentos gramas dois e noventa e cinco porra mas quinhentas gramas né tá caro pra caralho eles vendem no vidro velho caro pra caralho muito caro muito caro fora da reda ah eu acho que é o mesmo preço daqui né não o cup noodles aqui deve estar o que entre quatro a sete esse purezinho de batata aqui ó da mage quarenta e três gramas tem vários sabores esse aqui é com caramelo tá dois e setenta só adicionar água e misturar curioso pacarrão instantâneo mage cinco por dois e sessenta e cinco barato esse tá barato olha só esse acute o tamanho a porra tem cento e vinte e cinco ml e custa seis e quarenta e cinco aliás mano posso falar uma palavra pra vocês que é muito curiosa mano o acute no início dos anos 2000 eles tinham uma propaganda que era sobre dividir né pra você comprar o acute e dividir com outra pessoa até o gênio aparecia lá e falava ah divida com seu amiguinho com sua irmãzinha sei lá não lembro mais como era a propaganda só que vocês sabiam que tipo essa propaganda saiu do ar porque não é pra dividir mano tipo o acute quando você toma ele naquela porção de criança né ele é a porção ideal para uma criança se você dividir aquilo ele não tem influência em nenhuma nos lactobacilos e nem na sua vontade de cagar tá ligado esses pacotes aqui ó não pode dividir é um produto que você tem que consumir só você tá ligado loucura né por isso eu não cagava direto é então mano por isso que eu cagava pra caralho porque eu tomava todo o meu e pedia do meu primo aí porra eu falei caralho mano o que que é isso caralho parecia aquela cena das branquelas tá ligado que que tá acontecendo o ET tá saindo do meu cu velho tá ligado e o meu primo lá suado jogando videogame porra é vaca feliz mano essa vaca experimentou o chá errado velho the laurincal caralho caralho vaca chaparra caro deve ser caro é maquia já é caro né 1kg de açúcar 2,35 farinha de trigo 1kg 2,20 tudo caro tudo caro 5 reais a menos aqui no Brasil valeu Elielton obrigado pelos 33 velho tamo junto nossa a Heinz vende feijão valeu Elielton 415 gramas 2,15 cogumelo em lata 425 gramas 1,35 spam 6,90 ah não já recebo no e-mail de graça sai fora atum em lata 6,45 caro pra caramba anulo em lata 6,35 só tong sardinha em lata 425 gramas é galo em lata 425 gramas 4,95 caro pra caralho essa marca é famosa todo o país tem cara hits 300 gramas 2,70 carai esse preço muito gostoso óleo 123 gramas 1,70 é o preço né o do Butão é que era barata a do Butão tá tipo 1,70 maionese Hellmann 430 ml 7,90 ui caro vidrinho de azeitona 3,30 mano existe uma resposta do porquê que as coisas são muito caras lá velho tipo tipo pra você fabricar um bagulho desse Knorr lá e você fabrica o mesmo produto aqui no Brasil só que aqui no Brasil é muito mais barato eu sei que tem um lance de tipo você a sua marca tem que ser modular ao poder de compra tá ligado mas tipo assim aqui no Brasil provavelmente pagamos o mesmo tanto de gasolina pra poder levar pra algum lugar se não mais tá ligado tô pensando tipo no cara do caminhão provavelmente lá se paga muito mais o salário do motorista do que se paga um pouco no Brasil porque o salário no Brasil é menor tá ligado tipo como que qual é a logística tá ligado tipo a única parada que me pega é tipo assim lá eles tem poder de compra então ao invés da marca colocar muito barato ela vai colocar caro porque tipo pode ser comprado tipo eles vão comprar porque a gente que mora em país subdesenvolvido a gente sabe que esse caldo quinoa a gente acha por 1,80 tá ligado e lá dá tipo muito mais quase 8 reais tá ligado eu não consigo entender de onde vem isso é a mesma fabricação então eu só consigo pensar na moeda tá ligado porque tipo assim tem que pensar que quando o cara vai fazer aquele produto no Brasil ele paga menos pra fazer aquele produto eu quero dizer que tipo ele paga menos com mão de obra porque o salário mínimo é menor tá ligado só que talvez ele pague mais pra poder levar aos mercados porque a gasolina aqui é muito cara daqui lá não deve ser muito diferente e como a empresa paga na mesma moeda que as pessoas compram talvez seja isso no sugar dead mano como assim no sugar dead essa pimentinha é boa tabasco 150ml 7,95 essa marca de azeite a gente encontra em tudo caralho marca de lauzeiro mano eu acho que deve ter no Brasil Borges custa 10,60 500ml extra virgem óleo de girassol 1 litro 6,65 2kg de arroz 13,45 50 ovinhos de codorna cozidos 5,95 aqui no Brasil tá muito mais barato velho nossa amiga 10 ovos 3,20 aqui tá bem mais barato é 10 né aqui eles também vendem aquele ovo centenário cara essa parada aí o que eles fazem eles pegam o ovo aí eles deixam o ovo por tipo 6 meses numa condensadora lá muito louca e aí o ovo cozido e aí eles descascam e vendem assim é um ovo preto cozido que tipo você abre ele ele é mole e por dentro a gema virou tipo uma pasta que é um ovo fermentado é fermentado até com a terrinha que eles fazem o processo de fermentação fica meses 4,2,50 são ovos de pata é parece tipo uma gelatina se você não viu tem um vídeo aqui no canal onde estamos provando isso nas Filipinas olha essa merda ave maria e cara é diferente eu indico você clicar no cards que tá passando aqui agora e assistir depois desse vídeo porque é bem legal essa experiência ragendaz ragendaz aqui no Brasil é caro pra um cacete é um potinho desse aí 50 dólares qualquer um 14 dólares maldita singapura ganhou por 1 real muito caro mas muito bom corneto 5 dólares o corneto não é brasileiro também o corneto não é brasileiro a caixa com 4 a gente não cria nada filé de salmão um filé 150 gramas 8,29 um filé 30 reais meu Deus frango congelado 1,5 kg 11,20 caríssimo nossa senhora 180 gramas de bacon 4,70 nossa senhora 150 gramas eu vou pro lugar desse marro e fome gramas de presunto defumado 7,10 400 gramas de peito de frango 9 400 gramas 400 gramas 400 gramas 33 reais velho não é possível velho que isso os cara os cara os cara comem o frango mais caro do mundo caralho 8 reais 1 grama de frango caríssimo olha que interessante aqui tem seara tem olha só tem seara produtos da perdigão também ué ah peraí se você falar que seara e perdigão não são brasileiras eu vou dar meu cu seara e perdigão não são brasileiras não é possível chupo e tudo do brasil toma pelo menos uma velho brasil olha só eles botam inglês na embalagem que bonitinha seara você cria embalagem de exportação seara olha só inspecionado pelo ministério da agricultura do brasil aqui 2kg de peito de frango por 15 dólares ah não mas também seara tu tá de sacanagem tu vende aqui no brasil a 9,80 tu tá metendo essa mesmo tu tá metendo essa mesmo seara que jato foi esse esse frango viajou de primeira classe seara esse frango não viajou no isopor não nas malas ele foi marinado enquanto tava no aeroporto carai não né 2kg de coxa gringa é mais caro que isso matheus por 9,90 frango inteiro perdigão 1kg 3,80 a perdigão é muito nacional né a perdigão é muito nacional meteu 15 continhos leva o frango todo um quilinho só leva bacalhau tá dado 15,90 300 gramas do alasca muito br é do povo é verdade né churras é verdade né quando a gente vai no mercado tu fala experimente esse maravilhoso café colombiano 70 reais aí você vai na colômbia o café custa 3,25 a gente paga caro no produto deles e eles pagam caro no nosso congelado 400 gramas 12,50 porra pior que vem bastante camarão hein velho esse aí tá pó a pau da lagosta 12 dólares prefiro não comer salmão fresco 3 por 3 cada 100 gramas 1,69 oh tá bom hein tá bom hein milho assado pronto pra comer oxe vende assim 2,95 mas cadê o fundo da praia normalmente só se come na praia 7zinho aqui ó de sushi pronto agora eu fui muito catarinense mesmo né muito morador de floripatra milho usado pra caramba no centro-oeste e não tem pra ela ué ué tirando da perdigão o outro frango lá congelado inteiro era 33 ué você leva o assado pro 25 é que tirou do pacote né se tirou do pacote perdeu a garantia né aí é que ele deveria ser tipo o frango assado da casa né tipo o frango assado do mercado tem a marca do mercado né 3 bananas 8 real 2 dólares 75 cada abacaxi cada mamão 3 dólares 2 ô louco pra comer fruta lá fora é caro hein eu comi uma vez tamarindo mas não curti muito não eu paguei esse preço mesmo aqui no Brasil eu comi 3 carambolas 2,45 sabiam que carambola é uma fruta perigosa né você pode sofrer de intoxicação mas é uma fruta muito gostosa 3 mangas por 2 carai manguinha pálida hein 95 pega do lado ali que é a tomiate aquela manga ali da esquerda a tomiate ela tem um cheiro bom ave maria cheiro de manga 4 abacatezinhos desse daqui ó por 5,60 porra tá maluco pitaia comi hoje tá na geladeira deliciosa 5 ameixinhas por 2,50 não o preço tá aqui na real aqui tá mais caro que tá 14 porque essa é a ameixa deles né essa ameixa roxa vende como ameixa importada a nossa ameixa que é a vermelha nacional ela dá no início do inverno aqui no Brasil ou seja uns 3 2, 3 meses atrás né ela dá na mesma estação que dá o pêssego o pêssego branco nacional né a galera do centro-oeste não deve ter tanto pêssego branco né porque lá como é é mais seco menos tropical né tem o pêssego é amarelado maçã o gosto muda completamente e é esse pêssego amarelo que usa pra se fazer o em cauda 5 por 2 mas aqui onde o ambiente é mais frio é o pêssego branco bem branco é gostoso pra caralho mas os dois são gostosos 5 laranjas por 2,95 uma laranja né aqui no Brasil você vai lá tem laranja umbigo laranja nanica laranja pequena laranja média laranja pocã laranja lima aí lá laranja só tem essa mesmo ó pera asiática ali em cima gostosa pra caralho pera asiática na marca do cachorrinho caixa de kiwi ó o zespri mano esse kiwi aí é o kiwi internacional né pra quem não manja no Brasil não existia kiwi aí há muito tempo atrás né tipo assim quando eu falo muito tempo atrás é tipo papo de sei lá 150, 200 anos né quando trouxeram as sementes do kiwi pro Brasil e tudo mais e plantaram o kiwi não deu certo aí depois ele foi tipo feito em estufa e aí depois ele deu certo e aí a gente tem dois tipos de kiwi o kiwi zespri que na verdade é esse kiwi verde que é o kiwi zespri é o nome da marca né mas é ela que vende aqui no Brasil que seria o kiwi internacional que é maravilhoso delicioso e tem o kiwi nacional que ele tem um gosto meio parecido com cana de açúcar e ele é mais amarelado tanto o kiwi verde esse aí é bem mais gostoso quanto o kiwi amarelo aí ó o nosso é mais parecido com esse aí o sun gold 6,45 esse é o que é feito no Brasil o zespri não nasce aqui caixa de morango e assim nasceu eu né kiwi né 9,25 tomate que isso morango tá 34 reais que isso velho 100 gramas 24 centavos pepino morango de ouro velho cenoura 1,20 o quilo berinjela 100 gramas emoji da berinjela 21 centavos e emoji de gotinhas pimentão 85 centavos 100 gramas barato bem barato 750 gramas de batata 3,30 700 gramas de cebola 1,35 é abóbora 100 gramas 25 centavos ô louco caralho top demais mandioca 100 gramas 30 centavos nossa isso é dado e tem uma razão pra essas frutas e verduras serem mais caras aqui em Singapura eles não produzem nada absolutamente nada toda a terra que antes era utilizada na agricultura hoje foi tomada por edifícios shopping centers complexos gigantes que ocuparam esses lugares então por isso tudo que eles consomem aqui de verdura legume fruta pex carne é tudo importado caralho bom é isso não tem nada de muito exótico muito diferente aqui nesse supermercado nós procuramos nós procuramos mas não tem a maioria das coisas que nós vimos aqui nossa tá vendo em diversidade meu irmão em vários países da Ásia eu tô curioso mesmo pra saber de você se o supermercado aqui em Singapura o país mais caro do mundo é mais barato que o mercadinho ou supermercado aí da sua cidade não é deixa nos comentários que eu vou fazer questão tem mais coisa cara do que barata né dito isso vamos continuar explorando a cidade e eu falo com você de novo já já é nóis meu mano nós estamos agora no coração de Singapura numa área que chama Marina Bay e aqui atrás de mim está o cartão postal do país o Marina Bay Sands um hotel que também é um shopping center tem um barco lá em cima caralho e contém a piscina com borda infinita mais alta do mundo só que pra você nadar nessa piscina você tem que se hospedar nesse hotel e o quarto mais barato aqui não custa menos de 400 dólares por dia gente eu não tenho pai mas se quiser você é meu sugar daddy fica à vontade valeu limão limão obrigado pelo pelo maninho então é uma coisa beijão ah não limão ai não como assim obrigado limão obrigado pelo maninho viu tamo junto beijão eles não vão seus pedaços eles só foram ver cara gente como a gente tem que visitar esse lugar vamos caminhar aqui pela região tem um jardim futurístico lá na frente deixa eu voltar pra cá nossa ele vestiu a máscara sem querer ele vestiu a máscara sem querer clipe aí muito sem querer ele aproximou de lado assim cacete carai que lugar bonito velho e organizado velho olha isso nossa não fazia ideia que Singapura era tão maravilhosa assim aqui no Gardens by the Bay existe uma coleção de árvores que eles chamam de super trees super árvores que são essas estruturas de metal gigantes que podem variar entre 24 a 48 metros de altura e elas não são apenas uma decoração cerca de 200 espécies de orquídeas samambaias e outras plantas escalam os troncos de metal dessas super árvores caraca que top elas absorvem e redistribuem o calor coletam e filtram a água da chuva e fornecem sombra 11 dessas árvores são equipadas com painéis solares que alimentam as exibições de iluminação de um show que acontece todos os dias à noite tudo isso daqui cara essas árvores e todo esse espaço é mas aqui no Brasil tem assalto né otários cada um que merece otários ah vê se tem aí esses dias eu fui no mercado de um coletão na rua mano lá não tem isso né adubou sempre chego atrasado o que estamos assistindo gmail botar agora no celular pra despertar todo dia bota lá 5 e meia live do ovo valeu gmail tamo junto mano tamo assistindo supermercado no país mais caro do mundo Singapura mas acabou de passar o mercado na sustentabilidade do lugar até o cimento que foi utilizado aqui a gente tem um ponto turístico excelente dois caras numa moto eu não vi nenhum segurança pra ver o dinheiro do banheiro é verdade que tem cinzas de insetos várias outras coisas misturadas a ele que isso que bagulho foda aí viu cara normalmente elas são inimigas Singapura vai lá e junta os dois essa parte é sustentabilidade do lugar com as árvores que é um segundo shopping center tem uma galeria embaixo do Marina Bay Sands que é aquele hotel que eu mostrei pra você porém vocês acham impossível um dia o Rio de Janeiro ser assim essa paisagem bonita tem uma galeria embaixo do Marina Bay Sands que é aquele hotel que eu mostrei pra você porém na frente mano vou falar a realidade pra vocês imagina imagina mano é que a gente viveu muito pouco a gente vive muito pouco estamos aqui na terra apenas de passagem mas não é possível que o Brasil seja igual daqui a 500 anos tipo assim o Brasil tem 500 anos de vida não é possível que daqui a 500 anos a gente esteja na merda 500 anos é muita coisa 5 geração ou 6 né lojas de marcas bem famosas lá dentro é como qualquer outro shopping eu duvido é porque mano as pessoas que podem mudar isso aqui ainda nem nasceram é aqui fora olha essa loja da Ralph Lauren esse é só o momento em que vivemos essa turbulência de internet rede social e as pessoas não importam porque não importa que bonita e me fala a verdade se você não acha essa daqui a loja da Apple mais bonita que você já viu é bonita mesmo a marina onde estávamos está ali ó é bonita demais Marina Bay Sands e aqui do outro lado existe esse monumento que chama o Marion eu estou agora na Marion Square e essa estátua é o símbolo do país é um leão com o corpo de sereia e dá pra você ver o tanto que esse local é importante pela quantidade de turista aqui tirando foto dessa estátua e olha só se você pescar aqui na Bahia ou qualquer outro rio ou lago aqui de Singapura você paga uma multa de 3 mil dólares barato um do Fred era o colende Fred é uma delícia ele meteu um dronezão mesmo maneiro 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 eu preciso mijar chate eu preciso mijar não vai ter jeito eu preciso urgentemente mijar tá